Pescaria do Japa Boinha afundando Olha aí Japa de Atibaia Ao vivo e a cores pra vocês Vamos ver se a gente registra esse momento Olha lá, a boinha lá Vamos ver se a gente pega a boinha pra vocês E aquela ali é, né? Na hora da gravação sempre falha, né? O peixe fica com vergonha O peixe fica com vergonha, Japa? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, galera A boinha afundou Olha lá O bambu envergou Olha lá Japa de Atibaia O terror dos pescadores O pescador mais odiado Essa tilápia vai pro mineirinho lá Olha aí, ó Olha aí, ó O famoso boiadeiro Mandando recado pro parceiro, olha aí Mostra pra galera aí, ó Mostra pra galera aí, ó Olha o detalhe, olha o anzol Eita Foi o que? No bichinho ou na massa? No bichinho No bichinho, né? Top demais Graças a Deus A gente tá fazendo um trabalho aí Na água do pesqueiro A água tá melhorando bastante O peixe tá comendo Vai ficar melhor ainda Semana que vem Semana que vem eu quero ver Peixe com engolindo Tendo que tirar com o Desengolidor Show de bola, Japa Quantas já hoje, Japa? Ah, peguei umas 20, 30 Japa aí Top, hein? Agora são 5 pras 11 Show de bola Parabéns, Japa Valeu Vamos pensar Galera Eu não ia fazer vídeo, não Mas dá uma olhada Nesse samburá E nesse samburá E adivinha quem é o pescador? O Japa de Atibaia E aí, Japa Como foi a pescaria hoje, meu parceiro? Foi top, hein? O dia inteiro Top demais É mesmo? Bateu no quê? Mais um bichinho hoje Bichinho? E o tratamento que a gente fez na água Deu resultado? Nossa senhora, demais O tilapia tá comendo Tá engolindo Fizemos até um vídeo seu, né? Precisava do desengolidor pra tirar Top demais Quantos quilos, Japa? Cara, vamos pesar agora Vamos pesar agora ao vivo e a cores aqui Pra gente ver Pesqueiro varador Ou pescaria do Japa de Atibaia Varinha de mão Moeu na varinha e no bichinho Um saco Primeiro samburá 104 quilos Segundo samburá Galera Eu acho que hoje é o recorde, hein? Ô Japa, qual que é o seu recorde aqui no varador? Era 102 quilos 101 quilos Era 101 quilos, né? Lembrando que hoje, dia dezen... 19 19, né? Tô até perdido no tempo Tanta soltura 19 de setembro Agora exatamente 15 pra 6 15 pra 6 Segundo Segundo 37 38 Mais 103 141 quilos Nossa senhora 141 quilos O novo recorde da varinha de mão Do pesqueiro varadoro, galera E aí, Japa, mais um recorde, né? Aquele recorde era 101? 101 101 E você já falou que tinha sido a melhor pescaria da sua vida, né? Então hoje você bateu o recorde da sua vida Todo selanto Antes que eu não tem nem palavras Top demais, top demais Lembrando que, galera, graças a Deus Hoje foi um dia fantástico, um dia incrível Muita gente me moeu E é isso aí, galera Um recadinho lá, ó Pro Mineirinho, que mandou pra mim um recado essa semana, ó Esse aí é pra você, ó 140 quilos, firmeza? Ah, vai segurar Não, 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 não Não, 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 não